Chefe do Comando Vermelho, Guguinha da Mineira está sendo procurado. DH procura o Guguinha da Mineira, que teria recebido as ordens do 220 para passar agentes da BPVE. Nesta semana foi divulgado o cartaz no Disque Denúncia do Guguinha da Mineira, a 41, foragido e acusado de participar ações contra os agentes do Estado. Segundo investigações da DH em abril de 2021, o choque ao 220V teria ordenado de dentro da detenção, que formasse bondes em Manguinhos e São João, e fosse atrás de agentes do Estado e conseguissem pegar os materiais da corporação. Essa ação teria acontecido por volta da 1 da manhã, e foi liderado pelo Guguinha da Mineira, que gerenciava o andamento no Morro do São João. Interceptaram uma viatura e abateram um cabo da PM. Segundo a linha de investigações da Militar e Civil, com análises de interceptações de mensagens e telefones, essa ação seria uma retaliação por uma operação no Morro São João. Guguinha foi detido na época, ficando apenas dois anos recluso, mas conseguiu o benefício de progressão de regime, e se encontra evadido do sistema.